Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Antes da gente começar aqueles convites já de praxe, se por acaso você nos assiste já há algum tempo e não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí, dá aquela força pra gente E se por acaso você chegou até nós e esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste, apareceu uma indicação de vídeo pra você assistir Você se interessou porque é um louco falando dentro de um carro, aqui a gente fala de Umbanda e espiritualidade De uma forma desmistificadora, então peço essa oportunidade, curte a página também, já se inscreve aqui no canal Dá essa força, tá bom? Na descrição desse vídeo eu coloco o link pra todas as nossas mídias sociais Então, Facebook, Instagram, nosso e-mail e o terreiro que eu frequento Certo? Pois bem, convite feito O que nós vamos falar hoje? Sobre demanda, magia, macumba, olho gordo Te interessa esse assunto? Se interessar eu te convido pra uma carona Top? Legal Vamos lá Aí você vai num terreiro E por acaso Passando em consulta a entidade fala que Tem uma demanda contra você Tem uma magia contra você O que que é isso? Na hora a gente já pensa, né? Meu Deus do céu Mataram a galinha Colocaram as velas pretas na encruzilhada Colocaram bebida Até pode ser Mas 95% dos casos não é isso não Então Vamos lá De uma forma agradável Se falar sobre esse assunto Existem alguns tipos de magia De demanda espiritual Tá? Então eu vou começar falando realmente daquela pessoa Que procurou alguém pra fazer o mal pra você Tá? Então O que que essa pessoa faz? Ela Procura alguém Algum vagabundo Que topa fazer esse tipo de coisa E aí ele ensina alguma coisa que possa te prejudicar Ou prejudicar a tua família Essa pessoa vai lá e faz Na reunião destes elementos São invocados espíritos trevosos Que não tem Que não tem Que não estão nem aí Eles tem ciência do que eles estão fazendo Mas o fazem mesmo assim Então eles tem consciência que eles estão Reunindo aqueles elementos A bebida Talvez o sangue Eles sabem que eles estão usando Pra ganhar força Pra ir até você E fazer o mal Que mal é esse? Olha Pode ser a perda de um emprego Uma separação familiar Pode ser uma doença Pode ser uma série de coisas Ah Renato Mas Deus não pode mais Eu tenho Deus no coração Então nada chega perto de mim Realmente Nada pode mais do que Deus Nunca Em situação nenhuma Ele pode mais Ele é o Todo-Poderoso Porém Você tem certeza Que você está fazendo a sua parte aqui? Que você ora Que você reza E o orar e rezar Não é só Ajoelhar Ah pai me ajuda Porque eu preciso mudar de emprego Porque eu preciso ser promovido Porque eu preciso não sei o que Não É rezar Em agradecimento Pedindo proteção Força Fé Amparo espiritual Para você e para toda a sua família Isso está acontecendo? Será? Do jeito certo? Ou será que aquela prece Meu Com A prece com pressa Tipo Meu pai brigado De hoje Ah não Põe na Globo lá Eu preciso assistir um negócio Percebe? A prece A oração É uma meditação É um mantra Você tem que ficar Esquece do mundo Abstrai o mundo E foca no que você está fazendo Só Então É por isso Que esse tipo de De demanda Muitas vezes Pega e tem efeito Porque Você mesmo De forma inconsciente Não dá Esse Esse campo Para proteção espiritual Ou seja Dessa forma Esses trevos Eles conseguem Chegar até você Conseguem ter campo Para trabalhar em você Ah Renato Tá bom Mas falaram Que eu tenho uma magia Porque eu fui no terreiro Mas em quantos casos De pessoas que tem De repente Fizeram essa mesma magia Para uma outra pessoa E a pessoa nunca foi Num terreiro de umbanda E aí Fica sem saber? Fica Fica Vou falar o que? Fica Se a pessoa For uma pessoa religiosa Uma pessoa Com uma conexão Com Deus Uma pessoa que Independente da religião Tá? Mas uma pessoa Que reza Da forma correta Uma pessoa que de repente Ou um irmão espírita Que faz o evangelho No lar Já tem uma outra proteção É bem diferente A história Tá? E por vezes Nem pega Essa Essa magia Essa demanda O que quer que seja A gente está falando De pessoas Que são de fato Suscetíveis Pessoas que A gente vive num mundo Hoje em dia Muito cético Então Um monte de gente Não acredita em nada E acha isso Uma brincadeira Uma grande diversão Deixa achar Cada um faz O que achar melhor Mas São pessoas Suscetíveis A acontecer Esse tipo de coisa Ou também Muitas vezes Nem são Porque eles já vivem Num ambiente Tão Numa vibração Tão Negativa Tão pra baixo Que Acaba não impactando Tanto Mas enfim Vamos voltar Pro nosso Pro nosso foco Aí então Aí a pessoa Vai no terreiro A entidade Fala que tem Alguma coisa E Muitas vezes Foi utilizada Pra fazer Um monte De coisa Um monte Um monte Um monte Um monte De coisa mesmo Então 5 albitar 10 pingas 200 velas Não sei o que Um monte E aí você chega No terreiro A entidade Pega uma vela Te cruzou Ela desmancha Toda ali na hora Muitas vezes Acontece isso O problema É que aí O ser humano Ele gosta De pirotecnia Então ele quer ver O circo pegar fogo Ele quer ver Sei lá Quantas vezes A gente não foi No terreiro Tá na assistência Lá E quando alguém Na frente lá Dá algum problema Ou pula Ou cai Nossa que legal Deixa eu olhar lá Mesma coisa É uma magia A gente quer que essa magia Seja desmanchada De uma forma Nossa E as vezes não A entidade Na simplicidade Com uma vela Ela já desmontou Todinha aquela magia Já tirou o que tinha com você Até porque a entidade Não trabalha sozinha Ela tem todo o amparo Do terreiro Por isso que não Se faz esse tipo de coisa Em casa Isso não vai desmanchar como Né A mandorinha não faz verão E E esse é um tipo De magia Que existe Tem um outro tipo De demanda Que a gente pode falar Também Que é essa É do olho gordo É da inveja Né Então Quando todo mundo fala assim Você quer fazer alguma coisa Não conta pra ninguém Deixa Quando der certo Você fala Realmente é assim Que funciona Porque as vezes Você conta com uma pessoa Que você gosta muito E essa pessoa Não tem a maldade Ela não quer Te prejudicar Imagina Não é isso Mas ela fala Nossa meu Olha o fulano Quer fazer tal coisa Caraca Tá podendo Nossa Entende Já Já jogou assim Alguma coisinha no ar Que não é legal Então Fica na tua Tenha teus planos Divida com a tua família E só E tem E tem Um tipo de demanda Que essa é bem legal Essa é bacana Que é a autodemanda Porra Mas eu não quero me prejudicar Como é que eu vou mandar Uma demanda pra mim mesmo Aí você senta no banco do coitado Aí você A culpa das coisas Nunca é tua É sempre do outro Você não assume A tua responsabilidade A responsabilidade Dos teus atos Você se sabota O tempo todo Você não começa nada Porque você já acha Que vai dar ela errada Ah Eu quero estudar Eu queria tanto Passar na Na Fulvest Mas eu não consigo Por que você não consegue? O que te impede? Ah Porque é muito difícil Tá É difícil pra você E pra todo mundo Que fez e passou Ou a prova tua É diferente É especial É mais difícil Do que as outras Então esse tipo de autossabotagem Também não funciona Também não funciona E aí você chega no terreiro Com certeza absoluta Que alguém te fez alguma coisa Sim, alguém te fez Você mesmo Se fez alguma coisa Então gente Então gente Se ampare na espiritualidade Tenha fé Se envolva Com a um bando Com a um bando Com a um bando Com qualquer religião Com qualquer religião Que você queira Mas Se eu não fizer Mas fundamentalmente Acredite em você E faça a sua parte Não Dependa exclusivamente Da espiritualidade Tá Se você tiver bem Faz suas orações Acende suas velas Reza Pede Acorda cedo Levanta Vai trabalhar Vai procurar emprego Vai estudar Vai fazer o que você quiser Mas Se fizer As coisas Caminham pra você Ah Tem uma frase aí Frase de Facebook Que fala que O mundo Tá cheio de pessoas Mais ou menos Seja Espetacular Assim ó Com todo respeito Mas o que você entrar Pra fazer Entre Pra ser o melhor Respeitando a todos Entenda Que você não é melhor Do que ninguém Mas entenda Que ninguém é melhor Do que você também Tá Isso Pra todos os campos Da tua vida Inclusive Pro campo espiritual Nossa Hoje o fulano Foi um terreiro O fulano incorpora O caboclo Pode tudo Das demandas Das sete linhas Tá Ah é O desejo Todo poderoso Do meu É só um cabocinho Pena branca Aqui e tal Tá de brincadeira Né Você tá de mega Brincadeira Comigo Né Tá bom Gente Então Respeito é fundamental Bom senso é fundamental Acreditar em você É fundamental Cara Não importa Todo mundo Fala Que não dá Vai pra cima Tenta O não Você já tem Se você quiser fazer Você fizer a ideia Errado Pelo menos Você fez Você ganhou Experiência Você tá pronto Pra próxima E eu tô pra te falar Que essa autodemanda É a pior que existe Tá Porque a gente gosta De se sabotar O tempo todo Eu vou fazer Se vocês quiserem Se for interessante Marca aí no comentário Ou enfim Ou dá like no vídeo Não sei Falar sobre Teoria de prosperidade O que a gente pode fazer Como é que funciona isso Pra gente ativar esses campos Pra as coisas começarem a andar Não que isso resolva a vida Mas ajuda Tá bom Meu irmão Então é isso Eu vou Encerrar a carona aqui Com você Até porque acabou mesmo Acabei de chegar no trabalho Muito agradecido Pela companhia de vocês Tamo aí iniciando Mais um ano De muito trabalho De muitas realizações É isso que eu desejo A todos vocês De muita parceria Muita amizade A família Devaneios Sempre cabe mais um Então vamos crescer juntos Esse canal Vamos multiplicar Essa informação Se for interessante Pra você Então vamos compartilhar Compartilha nas suas redes sociais Compartilha no teu grupo Do WhatsApp Vamos pra cima Beleza? Então é isso Meu irmão Minha gratidão Meu axé Meu saravá Um grande 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 Um grande abraço Um grande abraço